Essa é a rádio que só toca sucesso o tempo todo com você Tem ouvinte pra falar com a gente Alô, de onde fala? Vou num celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Não só tem um jeito dela me escutar Faz locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô só quero mais um beijo Marcelo Marroni, volume 2 Vou num celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô só quero mais um beijo Vai louco, tô Vai louco, tô Diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo